Se de longe o Porto Hortências impressiona, dá só uma olhadinha de perto. Aqui é sua sala, e logo ali, sua sacada com churrasqueira. Não merece um brinde? Vamos pra área de lazer, então. É diversão que não acaba mais. Tem espaço gourmet, playground, salão de festas, bicicletário, piscinas. Topa um mergulho? Agora vamos conhecer a vizinhança, no melhor do Maitá. Haja coração! E pra te deixar ainda mais perto de tudo isso, tem essa super ajuda. É só falar com a gente. Vamos conversar agora!